Dia de vídeo novo no canal e hoje eu vim trazer mais um vídeo especial que temos aqui todo começo de mês que é acabados do mês. Então assiste esse vídeo até o final pra você não perder nada. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Caic, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim trazer mais um vídeo especial de acabados do mês E dessa vez eu vim trazer pra vocês o acabados de janeiro, é isso mesmo galerinha, todos os produtos que eu usei aí até o final Vim mostrar pra vocês todos esses produtinhos e falar se eu recompraria ou não recompraria Mas claro, antes de mostrar todos esses produtos, eu quero te pedir pra você que ainda não é inscrito no nosso canal Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações porque estamos tendo vídeos novos todos os dias Já se inscreve no canal pra não perder nenhum dos nossos conteúdos e claro, fazer parte da nossa comunidade Além disso, deixe seu gostei aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo que a gente traz aqui direto Então vamos lá pro acabados do mês, eu vou mostrar os produtos acabados do mês de janeiro pra vocês, tá? Vou começar aqui com esse produtinho, acabou bastante produto de cabelo E acabou, gente, essa máscara de capilar de hidratação da SOS Cachos, tá? Da Salon Line, ela acabou, ela é do kit que eu comprei Acabou ela e acabou mais algumas outras também do mesmo kit Além dela, acabou a de nutrição SOS Cachos também, tá? E acabou também a força e crescimento Só tinha um pouquinho dessas, eu resolvi acabar e finalizar logo com tudo, tá? Quer dizer, ainda ficou mais uma lá de reconstrução A de reconstrução ainda tem um pouco aí de produto que dá pra utilizar por um período de tempo Então acabaram essas três desse kit Eu vou falar pra vocês se eu recompraria ou não recompraria Sim, gente, eu recompraria o kit completo porque as máscaras são muito boas Realmente hidrata bastante, deixou meu cabelo muito bem hidratado Então com certeza eu recompraria esse kit, tá? Agora vamos pra um produtinho que acabou, que é de utilizar somente uma vez Que é essa máscara firmadora de seio, gente Ela veio na minha box magenta, tá? É um produtinho que eu não compraria, mas eu usaria novamente se viesse mais uma caixinha, tá? É um produtinho muito bom Na verdade veio já em outra caixinha, veio na minha glam bag de janeiro, né? Então eu usaria, é um produtinho aí que eu senti uma hidratação, tá? Então é um produtinho muito bom Mais um produtinho dos acabados de janeiro, né? Que é esse Gillette, gente Ele é um gel de barbear, tá? Ele praticamente, ele é considerado um gel masculino Só que eu uso ele, eu usava ele, gente, pra depilar E eu gostava muito porque eu não, com ele eu não coça Com ele eu não sinto dor nenhuma Então pra barbear, assim, eu utilizando ele eu gostava muito Ele é da Gillette, é um produtinho que eu recompraria Com certeza, já tô olhando pra recomprar, na verdade Porque é um produtinho muito bom, gostei bastante Eu comecei a utilizar aí no kit que veio, tá? Eu comprei algumas Gillettes E aí veio esse produto no kit, eu tava doida pra testar Testei, gente, gostei muito desse produto Vou comprar novamente, com certeza É um produtinho muito bom E mais um produtinho que acabou, gente Foi esse desodorante hidratante da Natura Ele é um essencial Eu gostava muito de utilizar ele aí Depois do banho É um produtinho maravilhoso Ele tem um cheirinho muito gostoso Então eu recompraria, com certeza, esse produto Só que, ultimamente, eu não tô comprando creme de pele Porque vem muito nas minhas caixinhas Então não vejo necessidade Mas eu recompraria, sim Porque é um produtinho muito bom Sempre que eu saía do banho, eu utilizava ele todas as noites E, infelizmente, acabou, né? Mas a gente vai utilizar outros produtinhos Mais um produtinho que acabou aí Foi esse creme para os pés da Ravena, gente Eu comprei, eu acho que esse produtinho na Glambox, tá? É um produtinho aí que eu não sei dizer pra vocês Se eu recompraria exatamente Porque ele hidrata, sim, os pés Mas, assim, durou muito pouco esse produto Então não sei se eu recompraria Talvez outro produto aí que dura mais tempo Também não senti que ele trouxe tanta hidratação, assim, pros meus pés Então, assim, eu fiquei meio na dúvida se eu recompraria ou não Mas eu trocaria, sim, se tivesse lá na vitrine da Glambox pra trocar, tá? Mais um produtinho que acabou, gente, no mês de janeiro Foi essa loção drenante desodorante do Boticário É um produtinho aí que eu comprei muito baratinho Tava de promoção no site Comprei logo algumas a mais E eu gostei muito do cheirinho dela Tanto que eu comprei até a maior já Já recomprei Sim, comprei a maior Comprei o kit completo, basicamente, dele E eu gostei muito Então, sim, é um produtinho aí que eu recompraria novamente Porque é um produto muito bom Deixou minha pele muito hidratada O próximo item, gente, é esse Sabonete líquido da Eudora Gente, esse aqui é o Sessual Velvet E eu vou falar pra vocês Eu gostei muito desse sabonete Gostei mesmo Com certeza eu recompraria aí novamente Só que sabonete também é um produto que eu não tô comprando muito ultimamente Por causa que vem muito nas minhas caixinhas Então eu tô utilizando os produtinhos que tão vindo na minha caixinha Mas se fosse, sim, se aparecesse alguma promoção Com certeza eu recompraria novamente esse produtinho Mais um produtinho que acabou que eu amava também Foi esse creme para as mãos da Natura Luna, gente Ele veio na minha Glambox E eu vou falar pra vocês Com certeza eu recompraria Ele tem um cheirinho muito gostoso Deixa a mão muito hidratada Então é um produtinho que deu muito certo E eu gostei bastante Então com certeza eu recompraria esse aqui também E o próximo item, gente, que acabou Foi esse Serum da Max Love, tá? Ele é um Serum Facial De carvão ativado Não é um produtinho que eu recompraria Eu gostei dele Porém eu não recompraria Até porque eu tô com muito Serum aqui no momento Então não é um item que eu falo pra vocês Que eu recompraria novamente Mas pelo valor ele vale super a pena Levando em consideração o valor dele, tá? Mais um item que acabou Foi esse esmalte da Avon, galera Ele é a cor nude rosa Gostei muito Utilizei bastante esse esmalte Adoro esmalte da cor nude, tá? E essa daqui tem uma cor maravilhosa Com certeza eu recompraria É um produtinho muito bom A durabilidade da unha dele é muito boa Então gostei muito desse item Mais um produtinho que acabou no mês de janeiro, galera Foi essa vitamina da Centro Essa daqui é a Centro Mulher Eu já falei pra vocês que eu uso essa vitamina, né? E eu gostei Eu gosto muito Tanto que eu já recomprei dela Assim Normalmente antes de acabar a gente já recompra E eu gostei muito desse produto Então sim, é um produto que eu recompraria E utilizo bastante E o último item, gente É um item de maquiagem Que infelizmente ele acabou Porque na verdade ele quebrou Que foi esse delineador Ele é o delineador da Sheglan Ele tem a ponta super fina Olha só Só que a tampinha dele quebrou E aí ele ficava um pouco aberto E acabou secando Então ele acabou muito rápido Mas é um item muito bom Com certeza eu recompraria de novo Porque é um produto muito, muito bom Bom, galera E esses são os acabados do mês de janeiro É pouco os produtos, né? Mas eu trouxe aqui pra vocês Mesmo assim Eu espero que vocês tenham gostado Desses produtos Eu gosto de utilizar todos os meus produtos Até o final Pra acabar não desperdiçando Ou jogando algo fora Então eu sempre tento utilizar Todos os produtos até o final Pra não acontecer E jogar fora o produto Ou até mesmo vencer, tá? E esses foram os acabados Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se você chegou até aqui E ainda não se inscreveu no nosso canal Aproveita, já se inscreve Ativa o sininho de notificações Porque todos os dias Estamos tendo vídeos novos por aqui É isso mesmo Já se inscreve no canal Pra não perder nada E claro Fazer parte da nossa comunidade E é isso, galerinha Deixa o seu gostei aqui embaixo Se você gostou desse vídeo Comenta aqui Se acabou algum desses produtos aí Na sua casa também Que eu vou adorar saber E é isso Beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau